Tenho aqui uma equação, é uma equação do segundo grau, e sei que o seu gráfico vai ser uma parábola. Apenas como revisão, isso significa que se parece com algo deste género, ou algo deste género. Como o coeficiente no termo em x ao quadrado é positivo, sei que vai ser uma parábola com a concavidade virada para cima. E estou curioso acerca da posição do vértice dessa parábola. Se tenho a concavidade virada para cima, o vértice vai ser o seu ponto mínimo. Se tivesse a parábola com a concavidade virada para baixo, então o vértice iria ser o seu ponto máximo. Estou a tentar descobrir o valor de x, não sei se isto vai interceptar o eixo do x, mas quero descobrir o valor de x onde esta função atinge um valor mínimo. Agora, existem várias formas de descobrir o vértice. Provavelmente a mais fácil, existe uma fórmula para isso, e falaremos dela mais tarde em vários vídeos. Quero descobrir o vértice da parábola, ou a coordenada x do vértice da parábola, então a coordenada x do vértice é simplesmente menos b sobre 2a. E o menos b, estamos apenas a falar no coeficiente, o menos b é o coeficiente do termo de primeiro grau, do termo em x. E a é o coeficiente do termo em x ao quadrado. Então, isto vai ser igual a... b é igual a menos 20, então é menos 20 sobre 2 vezes a, 2 vezes 5, sobre 2 vezes 5. Bom, isto tudo vai ser igual a 20 sobre 10, o que é igual a 2. E agora, para encontrar a coordenada y do vértice, vamos apenas substituir na equação. y vai ser igual a 5 vezes 2 ao quadrado, menos 20 vezes 2, mais 15, o que é igual a... vamos ver, isto é 5 vezes 4, o que é 20, menos 40, o que dá menos 20, mais 15, dá menos 5. Então, desta forma, conseguimos descobrir a coordenada y do vértice. Este ponto aqui é o ponto 2 menos 5. não é muito razoável despejar aqui uma fórmula como esta, mas iremos ver de onde isto vem quando olharmos para a fórmula resolvente. Este é o primeiro termo, é o valor de x, que está a meio caminho entre as raízes. É uma forma de pensar nisto, mas outra forma de o fazer, e provavelmente isto vai ser mais útil para a vossa vida, porque se podem esquecer desta fórmula aqui, é apenas tentar remanipular esta expressão de maneira a que conseguimos descobrir o seu ponto mínimo. E vamos fazer isso completando o quadrado. Deixem-me reescrever isto. Então, temos y igual a... Vou pôr em evidência o 5 nestes dois primeiros termos, e depois vou deixar este 15 à direita. Então, isto é 5 vezes x ao quadrado, menos 4x, e depois tenho aqui este 15. Este 15. E quero escrever isto como um quadrado perfeito. Apenas temos de nos lembrar que se tenho x mais a ao quadrado, isso vai ser igual a x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Então, se eu quero transformar algo que se pareça com isto num quadrado perfeito, apenas tenho que pegar em metade deste coeficiente, elevar ao quadrado e adicionar aqui de forma a que se pareça com isto. Então, vou fazer isso aqui mesmo. Portanto, se fizer metade de menos 4, que é menos 2, se eu elevar ao quadrado, isso será mais 4. Mas tenho de ter muito cuidado, não posso simplesmente adicionar aqui um 4. Tenho aqui uma igualdade. Se isto era igual antes de adicionar 4, não vai ficar igual depois. Por isso, tenho que fazer os cálculos bem feitos. Tenho que adicionar o mesmo a ambos os lados. Tenho que adicionar ou subtrair a mesma quantidade a ambos os lados. E tenho que ser cuidadoso, porque não adicionei apenas 4 ao lado direito da equação. Lembrem-se que o 4 está a ser multiplicado por 5. Afinal de contas, adicionei 20 ao lado direito da equação. Então, se quero manter esse equilíbrio, se quero que a igualdade se mantenha verdadeira, também tenho de adicionar 20 a y, ou então tenho de subtrair 20 ao lado direito. Então, vou fazer isso. Vou subtrair 20 ao lado direito. Adicionei 5 vezes 4. Se distribuíssem o 5, variam isso. Poderia ter dito aqui, literalmente, que estou a adicionar 20 e a subtrair 20. E isso é exatamente a mesma coisa que fiz aqui. Se distribuírem o 5, ficamos com 5x ao quadrado, menos 20x, mais 20, mais 15, menos 20. Exatamente o que está aqui. O propósito disto é que agora posso reescrever de uma forma interessante. Posso escrever isto como y igual a 5, vezes x menos 2 ao quadrado, e depois 15 menos 20 é menos 5. O objetivo disto tudo é que agora podemos analisar melhor. Quando é que esta equação atinge um valor mínimo? Bem, sabemos que este termo será sempre não negativo. Ou podemos dizer que irá ser sempre maior ou igual a 0. Tudo isto vai atingir um valor mínimo quando este termo é igual a 0 ou quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, vamos atingir um valor mínimo. E quando x é igual a 2, o que é que acontece? Todo este termo é 0 e y é igual a menos 5. O vértice está, portanto, no ponto 2, menos 5.